Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolhe a Tua Santa Palavra. Eu Te conheça e Te faça conhecer. Te ame e Te faça amar. Te sirva e Te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Paz-e, ó Pai, e pela leitura da Palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Purai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Não leveis ouro nem prata Nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho Nem duas túnicas Nem sandálias Nem bastão Porque o operário tem direito a seu salário Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes Informai-vos para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrardes numa casa Saudai-a Se a casa for digna Desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna Volte para vós a vossa paz Se alguém não os receber Nem escutar vossa palavra Sai daquela casa ou daquela cidade E sacudi a poeira dos vossos pés Em verdade vos digo As cidades de Sodoma e Gomorra Serão tratadas com menos dureza Do que aquela cidade no dia do juízo Palavra da Salvação Nós temos o costume de receber de Deus Bênçãos e graças vindas do seu amor E mesmo tendo um coração agradecido Costumamos também nos esquecer De repartir com as outras pessoas O que nós ganhamos Assim como Jesus ensinou aos seus discípulos Ele quer nos ensinar a compartilhar com os outros Todas as bênçãos que dele recebemos Por isso O Senhor nos chama insistentemente A todos o que ele cura e salva Dá uma ordem Em vosso caminho Anunciai O reino dos céus está próximo O reino dos céus se manifesta na nossa vida a cada dia Quando percebemos as maravilhas que acontecem Em nosso coração Que antes era árido Sem vida Sem esperança E triste Quando encontramos Jesus Nós nos deparamos com o seu reino E notamos nas coisas mais simples A sua presença O dia que nasce Todas as manhãs O sol que nos aquece A chuva que nos refresca Depois a noite que nos dá o repouso Descobrimos que o estar com Deus Nos faz sentir paz Alegria Amor E temos proteção Temos saúde Disposição E esperança Quando meditamos E refletimos Com a palavra de Deus E participamos Da Eucaristia Temos o coração pacificado A descoberta Do reino de Deus Nos leva a querer A comunhão Com os nossos irmãos E nos motiva A trabalhar Por um mundo Mais feliz Contudo Há muitos Que não tem Nada disso As vezes Possuem Até muito dinheiro E bens Mas não sabem Apreciar As coisas simples Porque ainda Não encontraram O reino dos céus E é completamente Diverso Do reino da terra Por isso Por isso Jesus nos envia A anunciar O reino A todas as pessoas As quais Encontramos No meio das circunstâncias As quais Enfrentarmos No lugar Em que estivermos Estabelecidos Em qualquer Situação E sob qualquer Condição Ele nos manda Contagiar o mundo Com o seu poder E a sua glória Aqui mesmo Na terra Dos viventes O reino De Deus Consiste Em apreciarmos As coisas Simples do céu Que estão Ao redor De nós Aqui na terra E para os quais Não damos O mínimo Valor Viver o reino De Deus É vivenciar A paz O perdão O amor E principalmente Levar esse reino A quem Não o conhece Não precisamos Porém Nos angustiar Quando não Nos aceitarem Nem acreditarem Em nós Pois Jesus Nos manda Ir em frente E não desanimar Por isso Não podemos Perder tempo O reino De Deus Está dentro De nós E já recebemos Por meio Do Espírito Santo O poder E a autoridade De Jesus Para em seu nome Entre aspas Curar Curar doentes Ressuscitar Mortos Purificar Leprosos E expulsar Os demônios Como nos fala O Evangelho Todas as vezes Que aproximarmos De alguém E em nome De Jesus O ajudarmos A sair do pecado E o levarmos Para um novo caminho Estaremos cumprindo O Evangelho A nossa recompensa Será a paz De Jesus Que é o sinal De que o reino De Deus Acontece Também Dentro de cada Um de nós Rezemos Para que todos Possam um dia Estar entrando No reino De Deus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém 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 Legenda Adriana Zanotto